Oi, sou o Bruno, tenho 9 anos, sou aluna de bateria da Catavento. De você entrar e ouvir todos esses instrumentos e quando você parar para ouvir, você vai tocar um desses instrumentos e vai se sentir acolhido. Eu fui na casa de um amigo meu e o pai dele eu ainda não sabia, mas ele era baterista de uma banda de jazz. O top do momento lá era a bateria que estava grandassa, estava cheia de prato, estava com dois bumbos assim, quatro tons, dois surtos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto